Lua Lua É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua lá no céu Queijo, pão de mel Na ponta do pincel Mostra no papel Aonde encontrar A tal da dona felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro mar Pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Que ela existe Que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar La 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 HALA La, 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 la Vamos, vamos, vamos La, 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 la Lá, 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 lá Lua lá no céu, queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse que ela existe e é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lua lá no céu, queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse que ela existe e é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lua lá no céu, queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece ninguém sabe aonde a tal da dona felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse que ela existe e é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lua lá no céu, queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar No mágico chinês, mas parece ninguém sabe Aonde a tal da dona felicidade Aonde a tal da dona felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Que ela existe, que ela existe, que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lua lá no céu, queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar Pro mágico chinês, mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Até que um anjo me disse Que ela existe, que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lua lá no céu, queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar Pro mágico chinês, mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade Aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Que ela existe, que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lua lá no céu, queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde encontrar a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar Pro mágico chinês, mas parece ninguém sabe Aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Até que um anjo me disse Que ela existe, que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lua lá no céu, queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra no papel aonde Música